Eu tenho um carinho imenso por essa família da Santa Casa. Seja que pessoa for, eu vou em todos os leitos, cada um dos doentes, seja que doença for, seja que pessoa for. Todos os profissionais da Santa Casa trabalham com muita dedicação, trabalham com muito amor. Eu esqueço de mim para o bem do doente e pelo bem da Santa Casa. É como se fosse a segunda casa minha. Porque para cuidar é necessário ter amor. Para cuidar é necessário ter humanização. Aqui encontrei meu corpo, Senhor. Aqui estou e aqui está meu coração. Acolher, ajudar, se doar de coração, para levar mais saúde e esperança. Juntos somos fortes para cuidar das dores da vida, estender a mão e ajudar o irmão. A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está sempre com você. Nossa história atravessa o tempo e nossas conquistas marcam a saúde do Capixaba até hoje. Continue acompanhando a nossa trajetória. Ainda temos muito para contar. Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro. Nossa história construída com a sua. Juntos combinados. A Criança Buenas, liber�idade. Criança Buenas Obrigado.